Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Pirâmide Red E vamos aqui com essa build Essa buildzinha eu gosto muito de usar pra ele, é a que eu mais uso na real, quando eu jogo com ele eu boto essa build que ela funciona muito bem pra mim, velho E vou com esses dois addons aí, eles são muito bons pra ele, a primeira vez que eu usei aqui foi no vídeo e eu gostei bastante, velho Ele descente-se o Alphimetraton, basicamente quando eu taco alguém na gaiola, todo mundo que tá sobre esse efeito de tormento, né, que também pode ser posto na gaiola Eu vou ver por 6 segundos, então eu tenho uma localização do cara, se eu conseguir fazer com que eles fiquem atormentados, né, que eu chamo de bigulhado, mano É GG, velho, eu taco o cara na gaiola e já vejo onde tá geral, mano E o Mannequin Foot, basicamente, aumenta a duração dos rastros que eu deixo com a minha espada Porque ele deixa um rastro, e aí se o cara pisar nesse rastro, ele vai ficar atormentado e vai poder ser posto na gaiola E aí se a Dom vai com esse rastro, fica mais tempo no chão pra atrapalhar mais ainda os caras, se eu botar na frente do gerador e tal Então é muito efetivo, velho Comba muito bem com a Dom Rosa E aqui eu vou com o Ebony, Memento, Mori Como meu intuito é sempre que puder atacar na gaiola, mano, eu vou levar o Mori porque eu não vou matar no Morizinho normal Vou matar com esse Mori dele que eu nunca mais usei, mano E é muito lindo o Mori dele, é muito legal, então vamos dar aquela usadinha, né, velho Então o nosso intuito é esse, mano, vamos de Pirâmide Red, mano Esse é o kill que eu menos sei jogar, eu joguei muito poucas vezes com ele, velho Porque eu realmente não curto muito ele, velho Não sei, cara, não curto muito ele, tá ligado Porém, trouxe uma partidinha bem legal no novo mapa aí que lançou o Nova Kill, então A partida tá tenso, o meu dia rush do carai, filho, tive que penar pra ganhar Meu Deus, muitas vezes eu achei que eu ia perder e, meu Deus do céu, foi muito tenso Vocês vão ver, velho, na moral, mano Eu sou o Souza Sou E bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Mano, eu fiquei FK aqui, velho Eu tava no banheiro, mano Eu fiquei FK, velho Bom, vambora, já chama um cara aqui Olha, a vontade de sair FK, tu nasce e já tem um cara do teu lado Ah, botei muito Mano, a gente foi no mapa novo agora que eu me toquei, velho Vambora, vambora Achei que ela ia reto pra lá, já conseguimos aqui uma Um hitzinho nela Vambora, família É isso, cara Já vi um cara lá no fundo, mano Eu não vou nem ficar nessa mina Ah, não Ela veio pra cá, então eu vou ficar assim Se ela ficasse ali em cima, que eu não iria mais nela, velho Se ela ficou aqui, só bora Só bora Se ela pular, ela vai tomar, velho Vambora, família É isso, cara Piramidezinho God Vambora, velho Nice Já vamos conseguir, então Um ganchinho aqui É, eu queria atacar ela na gaiola, né Porém, não vai dar bom Então vamos só enganchar aqui Que ela não pisou no negócio nenhum Então, vambora É, eu ia falar isso agora Eu vou tomar um gerador Que eu fiquei um tempo parado Não sei quanto que eu fiquei parado Mas eu fiquei um tempo parado, então, né Caralho, vai ser complicado isso aqui, velho Já são um rápido gerador Se tu ficar parado no início ainda Já era, filho Vambora Vou, vou Ah, eu vou vir nessa mina aqui mesmo Já consegui me tizando ela aqui Perfeito, velho Já vou botar aqui O bagulhinho Vambora Nossa, isso foi close, velho Isso foi close, mano Só que agora ela foi reta Ok, vambora Não pode também Tacar esse bagulho no chão tão rápido, né Beleza Será que ela dropa? Nossa, ela veio pro que lado Ah, não deu, não deu, não deu Eu sou ruim com esse killer, cara Eu sou muito ruim de dar pra exigir nos caras, velho Ah, acho que ela só foi reta Eu vou vazar dela, velho Tenho que quebrar essa parte Porque ela é muito forte Vamos só vazar, mano Já foram Nossa, ela voltou aqui Meu Deus Ela voltou, família What the hell, velho Será que ela dropa isso aqui? Ah, não, tudo deu, não, tudo deu, não Ela só foi reta Ela já tá ligada como é que eu jogo Eu saio tentando dar um hit rapidão, tá ligado? Então a gente pode abusar disso, velho Finge que vai dar um hit, dar um fake nela, tá ligado? Mas depois a gente vai nela Vambora É, essa aqui é obsessão Mas nem stack eu tô Então vamos só Dar aquele hitzão nela aqui Vambora, vambora Opa, ok Ela não viu que eu der a volta por aqui Perfeito Os caras ainda ficam meio perdidos nesse mapa às vezes, mano Já caiu rapidão Vambora, família Vou botar ela aqui em cima, velho Vai dar um trabalhinho pros caras Terem que subir aqui e salvar ela O pessoal vai ficar com preguiça Vambora, velho Esse mapinha lindo aqui, cara Perfeito Por mim eu jogaria esse mapa para sempre, mano Você tá maluco Quebra isso aqui, ó Que é pra counterar esse looping aqui Tudo bem que o poder dele já é um counter looping, né Mas É bom abrir aquelas portinhas ali Que ela torna a janela muito forte, mano Bom Caramba, mais um gen finalizado, velho Tem alguém aqui? Tem, tem alguém aqui, velho Tem ou tinha Ah, um cara machucado aqui Perfeito, velho Vambora Eu vou dar um walk pra cá Ela só foi reto pra lá, provavelmente Ela só apertou W, velho Tá, é a feng Vambora então Ela tá machucada Agora eu já sei como é que ela joga, velho Então não vamos dar mole aqui, mano Ela só vai apertar W Então eu vou sempre beitar o poder E depois apertar W atrás dela junto, velho Isso pode dar bom pra caralho, mano Tipo aqui, ó Ela pode talvez Ah não, ela só apertou W Real Ela só aperta W Ela só vai embora, mano Que é nem saber, velho Aqui, ó Tá vendo? Eu beitei ela aqui E aqui ela toma Dead Hard Não adianta de nada E aqui ela cai, tá vendo? A gente conseguiu pegar ela bem rápido Por entender o estilo de jogo dela Que é um bom estilo Pra quem tá jogando contra um Pirâmide Red Mas se eu conseguir counterar isso É GG, né, mano? Toma aí, Megzinha Tá querendo tomar a gente? Então toma, fiota Nota o Day, velho Aqui, ó Vambora Vamos tentar pegar essa Meg, velho Vambora E agora? E agora, velho? Toma aí Haha Perfeito, mano Eu tenho que fazer os caras Bigulharem no bigulho, mano Senão vai dar bosta Eles têm que bigular no bigulho, velho Opa Botando o mesmo gancho ali Vou aproveitar já Perfeito Tá Ok Não entendi o que essa Fang fez, velho Vamos tentar fazer ela pisar no negócio Pra já atacar ela na gaiola Porque aí não ativa DS nenhum Tá ligado? Isso é muito bom, velho Vamos ver o que ela vai fazer Ok Ela só cai Então eu não vou nem pegar Porque ela vai ter o DS, né, velho Ainda mais que ela tá indo ali pra minha direção Tava muito confiante Era meio óbvio que ela tinha DS Então vamos só chutar essa Pemba aqui Perfeito Nossa, velho Esse aqui é o que eu menos sei jogar, mano Dá agonia jogar com ele Ó, os caras vieram pra cá Tá, tem a Nia lá Beleza, velho Vamos na Nia, se pá Vamos na Nia, vai Nossa, isso foi close, mano Nossa, foi o time perfeito, velho Só que ela não tava ali, mano Ah, achei que ela deve ir pra esquerda Ela foi pra direita Tá, vamos indo esse cara aqui então, velho Vambora, vambora Agora eu conheci aqui Ele era que ia arriscar vários mesmo, velho Uma hora você acerta, mano Mas também tem hora certa Pra você arriscar, né, velho Nossa Eu achei que ela fosse desviar alguma coisa Ela só foi reto, velho Ela taquei mais pro lado Sem precisar, mano Ela explodiu o gerador lá, velho Tá todo mundo aqui Ah, deu dead hard Mas não deu tempo Perfeito, família Vambora Foi a mira certinha aqui nela, velho Vamos bater na Maggie Eu posso usar Ao meu favor Essa lanterna dela Que ela vai tentar vir salvar E aí eu pego ela Não, ok Vamos só então Enganchar essa mina aqui mesmo Ali tem um base Será que eu taco ela no base, mano? Olha que já foi mais um gerador, velho Meu Deus Tá impossível jogar esse jogo, mano Você tá maluco, velho Foram quatro geradores já, mano Quatro gerador, quatro ganchos, velho Justo, né, mano? Justo Você é louco, velho Vambora Vamos correr atrás dessa pamba aqui, velho Só taca ela aqui mesmo Gancho longe Ia botar no base Mas desisti, mano Bom, eu tenho um trigem aqui, velho Pelo menos eu tenho um trigem Eu consegui manter um trigem pra cá Então foi nice, velho Agora eu tenho que começar a fazer eles bigulharem no negócio Eles pisarem na bigulha ali pra bigulhar, entendeu? Que aí vai dar bom Opa, ok Ela volta, beitada E aqui ela cai Perfeito, velho Perfeito mais de game nela, mano Tudo que a gente precisava era disso De uma down bem rápida agora Ah, mentira Mano A mina me salvou Eu salvou a mina do lado, velho Não tinha nem ângulo ali, cara Como é que ela fez isso, mano? Não, velho Eu não podia ter tomado esse flashlight nunca na história, mano Meu Deus Pode custar a partida, família Não, velho Meu Deus, mano Que agonia de não acertar, velho Nossa, mano A Mega acabou com a minha vida, família Ela acabou com a minha vida, velho Toma aí, mano Meu Deus, velho Corre muito Ah, só falta ela salvar de novo Que eu não duvido nada Caraca, eu saí pegando igual um maluco Meu Deus, família Vambora, vambora Aquele gente no meio vai estar sendo feito, velho Não, mano Eu precisava muito enganchar lá rápido, velho Meu Deus Toma aí, miguinha Vamos olhar lá Eles estão fazendo Ah, estão em dois lá, velho Será que eles acabam? Meu Deus Se acabar já era Não, não acaba Não acaba Não acaba Eu consigo dar o pop aqui, velho Eu consigo dar o pop, mano Meu Deus Minha sobrevida, velho Deixa eu botar uns bagulhinhos aqui perto, né, mano Pra eles bigulharem E eu conseguir tacar na gaiola Que eu aplico uma pressão Muito forte no mapa Se eu conseguir tacar eles na gaiola, velho Ó, correram pra lá Não, não tão tocaram naquele gente Aqui também não tá tocado Eles podem ter voltado aqui Não voltaram Tá Tá, eu tenho que proteger aqui com a minha vida Eles não salvaram essa mina ainda Então eu já vou vir aqui Já consegui derrubar uma Eu não sei nem quem foi que eu derrubei Foi a própria Fang Ela vai ter 10, então eu não vou nem Perder meu tempo pegando ela Se não é GG, mano Vamos tentar pegar essa mina aqui, velho Ela foi reto pra lá Ok Tá, ela tá indo pro gerador Isso é bom, mano Isso é excelente pra mim, velho Ok Já derrubo ela aqui Vamos dar uma olhada lá agora Explodiram o Gen, beleza Meu Deus Tá muito acabante Tá muito acabante, velho Nossa Não deu, velho Preciso derrubar ela o mais rápido possível, mano Ela caiu, ela caiu, ela caiu Tá, temos 3 no chão agora Ela foi curar a Fang lá Tá suave Essa mina já toma a Mori Mas eu não vou dar o Mori nela ainda, tá Vamos só tirar ela do game agora Vamos dar o Pop ali Meu Deus, velho Dá o Pop, dá o Pop Pelo amor de Deus, meu irmão Ok, ela entrou no armário Ela entrou no armário ou ela já vazou? Tá, tá Eu posso matar ela agora Ela tá na bosta, essa Fang Ela tem DS, obviamente, né Eu não tenho certeza nem se ela tá aqui Mas ela tá ali sim ainda A DS dela acabou, perfeito Ela pular não vai conseguir Não derrubamos ela Meu Deus, a gente precisava muito derrubar dela aqui, velho Não, mano Ela vai me levar pra longe agora, tá Não vou ficar nela Vamos voltar Senão os caras vão tentar voltar aqui nesse girador Perfeito Eu tenho que tentar bigolhar essa Mega agora Pra matar ela bem rápido, velho Rapidão lá Pum, matou Tá ligado? Vambora, vambora, Mega Vambora Vamos tentar bigolhar ela Fazer ela pisar no bagulho Vamos ver Subiu Ok, é bom que ela tá aqui no girador Nice Ela achou que ia atacar pra lá Mas eu não sou nem maluco E aqui Ela não morre ainda, tá E eu não consegui bigolhar ela Ok, velho Caralho, vambora, família Não voltaram aqui ainda? Não, não voltaram, ok Caramba, não tem gancho Ah, tem um ali, velho Tá safe Caralho, quase que eu não acho gancho, mano Uma pica se eu não consigo ganchar essa mina Meu Deus, ela vai fugir Não fugiu Meu Deus, família Tá, a outra mina tá lá e a linha tá pra cá Beleza, vambora Bora aqui, bora Nossa, ela não desvia, velho Caraca, mano Os caras tão nos jogos mentais Eles não desviam do Do hit, filho Do bagulho dele, mano Não desvia Salvou um reto Ah, agora ela desviou Olha, eu vou ficar maluco, família Ah, agora conseguimos o hit Ela vai lá por trás, provavelmente Eu vou tentar pegar ela por aqui, velho Vamos ver Deu bom Ah, agora ela desviou, velho Ok, mano Toma Meu Deus, velho Caraca, eu tenho que voltar lá no gerador, velho Eu tenho que voltar lá no gerador Senão eles vão acabar Ah, não Na real não, velho Eu posso pegar ela Eu posso pegar ela, porque acho que eles estão se curando lá Então tá safe por enquanto, velho Ok, vambora, vambora, vambora Eu acho que tá safe, mano Eu não sei, velho Tô nervoso, mano Meu Deus, velho Olha que mapa lindo, família Já falei que esse mapa é lindo hoje? Esse mapa é lindo, velho Vambora Enganche aqui É a segunda dela, ok Eles estavam realmente lá se resetando Então o gen vai ser tocado agora Eu já dou outro pop ali Perfeito Já abri o espaço aqui pra eu voltar ele 100%, velho Isso é incrível, mano Vambora Beleza A Meg provavelmente foi lá pro save Ela vai passar por aqui Lá pra salvar aquela mina Opa A feng aqui, beleza A feng que a gente quer Vambora O vídeo que eu vou por aqui Eu vou voltar aqui do nada Opa É isso, caralho Free hit nessa feng aqui agora Vambora Eu já entendi o jogo dela Então eu sabia que ela poderia voltar Ah Ela deu da de rádio aqui Do desespero É que se ela cair aqui GG Ela já morre, mano Nossa Ela não cai, cara Família Ela não cai Que agonia, velho Que agonia Ela não cai, meu irmão Caraca Pelo menos ela tá rodando aqui nos viradores, velho Vambora E agora, feng? E agora, feng? E agora, feng? Toma aí, miguinha E já morre Já facilita a minha vida aqui E já toma Vambora, cara Meu Deus do céu, velho Que partida é essa, mano Que partida É essa, família Agora eu vou dar um mori nos caras Vambora Esse bagulho que eu dei Não é mori Isso aí é do poder dele Não acertamos Ela deve ter ido reto Então pra não ter acertado Só foi reto Ah, não Tacou Flashbang, velho Essa mina, mano Agora toma, amiguinha Vê como é que eu sou ruim Com esse killer, cara Meu Deus, velho Vambora, vambora, vambora Ela foi reto pra cá Ok Vigou ele aqui o negócio Vamos ver o que ela vai fazer Dead hard E aqui ela toma Perfeito, família Vambora Agora eu poderia só pegar E lá, eu matar ela Só que eu vou dar um mori Que, né Eu nem lembro direito Como é que eu não moro Eu sei que ele enfia a faca no cara Ele fica preso no negócio A mori dele é maneiro, velho Vamos me amamentar aqui, ó Bem aqui, velho Vou até tirar a câmera Pra ficar cinematográfico, fiote Vambora Vem cá, amiguinha Vai fora, cara Maneiro demais o mori dela, mano Você tá maluco, velho Lindo, velho Agora é só ver Onde a Xania vai estar, mano Conseguimos vencer essa partida, mano Meu Deus Do céu, velho Opa Olha quem eu achei aqui, família Ih Eu ouvi a Hatch, hein Não sei se ela ouviu Tá ali embaixo Toma aí Perfeito Ali ela não tem janela Ela achou que era uma janela ali Eu também achei uma hora Eita, aqui é uma janela, velho Ela não ouviu a Hatch Tamo safe demais, velho Ela tá indo pro lado oposto da Hatch agora Lindo Vambora, vambora, vambora Vambora, amiguinha Ela vai tentar procurar Meu Deus Ela tá indo pra Hatch, família Ela tá indo pra Hatch Ela tá indo pra Hatch Não, 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 não Não, 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 não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora, amiguinha Not today Pra essa Hatch, fiota Tome aqui isso aqui, então Lau Bora pro último mori, família Bora que bora, mano Isso é louco, mento Olha lá aqui, ó Aqui é um bom mori Botar ela aqui, ó Na frente da estrutura Vambora Já vou até tirar aqui, ó Caralho, isso é muito bonito GGzão, família Cê tá louco, meu irmão Que partidinha tensa da chupunha, véi 32 mil blood points Partida perfeita Partida pegada, tá Vai ficar no início Tomei flashlightsave Meu Deus do céu O que é que eu não sei Num manjo desse kill, né, mano Mas tá aí Tinha um tempasso que eu vou trazer ele pro canal E partidinha perfeita Um novo mapa ainda, velho Espero de verdade Que vocês tenham gostado do videozinho Fechou, família Fala aí mais nos comentários O que é aquele que você quer Que eu trago agora, mano Fala aí que eu vou estar trazendo Essas pemba aí, qualquer um Só falar que eu trago, fechou Vou olhar os comentários aí Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? E eu vejo vocês Num próximo vídeo Um abraço E aí E aí Cause I'm feeling that I'm lost